Flaé Fisgado, com proposta de última hora do Krasnodar Hus por Léo Pereira e futuro do zagueiro é entregue nos bastidores. Mas antes nação eu peço a todos que se inscrevam no canal e deixe seu like no vídeo para sempre receber novas notícias do Mengão. Zagueiro de 26 anos vive melhor momento no mais querido e sua dupla com David Luiz só deixou passar um gol dos adversários. Desde que chegou ao Flamengo, em 2020, Léo Pereira amargava altos e baixos e não comprovava um investimento de 27 milhões de reais. No início do ano, o Cruz Azul, do México, chegou a oferecer 5 milhões de dólares por 80% dos direitos do Beck de 26 anos, porém o Mengão recusou a proposta. Com Dorival Júnior, o camisa 4 renasceu das cinzas e vem sendo titular absoluto. Para se ter uma ideia, a dupla com David Luiz atuou em 5 partidas e a defesa do Flamengo só foi vazada uma vez com tal combinação. O único em que os defensores foram batidos foi na goleada do mais querido contra o Tolima, Cole, por 7 a 1 pela Libertadores. Até o momento, Léo soma 24 jogos na temporada e dois gols marcados. Nesta sexta-feira, 5, o colega Vene Casagrande, do SBT Rio, informou que o Flamengo recebeu uma oferta do Krasnodar Rus para a compra de Léo Pereira. A proposta do clube russo era de comprar 70% dos direitos econômicos do zagueiro por 4,5 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais na cotação atual. O Mengão detém 85% do passe do jogador. Segundo Casagrande, o Flamengo recusou de imediato a proposta. Os dirigentes do Krasnodar, por outro lado, não se deram por satisfeitos e analisam a possibilidade de fazer uma nova investida por Léo, com valores superiores. Então nação vocês estão gostando das atuações do Léo Pereira, deixe nos comentários sua opinião.